Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim ou não Oh não, oh não, não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim ou não Oh não, oh não, não E tu lo sabes, que me gustas, dale Mueva el cuerpo suave, coni Assim, ei, 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 ei Báilame que quiero verte Posar conmigo en sexy No sé si volveré a verte Pero hoy voy a disfrutarte Báilame que quiero verte Posar conmigo en sexy No sé si volveré a verte Pero hoy voy a disfrutarte Solo tu, tu, tu me enloqueces Y solo tu, 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 tu mereces Que te diga lo oído, las cosas que me exitan Lo que el niño necesita, baby Não me encosta, no me beija, só me olhar, me deseja Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enlouqueço Pra te palmar, que eu mereço Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Só pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção Não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não, oh não Se queres tocar Vem, que quero tocarte E aqui mismo dármelo No digas que no Báilame que quero verte Por si, tu, 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 tu mereces Então segura a pressão Muita pressão Minha intenção É sedução Solo tu, 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 tu me enlouqueces E solo tu, 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 tu mereces Baby Cê tá querendo sim Mas pode ser ou não, 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 não Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção Não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh não, oh não, oh não, oh não Se queres tocar Vem, que quero tocarte E aqui mismo dármelo No digas que no Alright, alright Anitta, Maluma Latino, Brasil Ok, baby Muévelo Vamos, muévelo It's all for me, baby, baby Maija, Love to The anti- army Bet-ate e感じ Agora And vida ле meiner einmal guiy